E nesta tarde o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, participou de uma audiência no Congresso Nacional onde destacou as propostas para o orçamento do ano que vem. O ministro também falou sobre as ações de ajuste fiscal apresentadas pelo governo no início do mês. De acordo com Nelson Barbosa, a retomada do crescimento depende da aprovação de leis e da manutenção dos vetos que podem gerar impacto de mais de 47 bilhões de reais. Nós esperamos a manutenção dos vetos. Acho que já foi um sinal importante na semana passada que os vetos que foram analisados, os 26 foram mantidos. Sabemos que agora tem mais seis vetos, que são vetos polêmicos, são vetos que têm opinião contrária de alguns setores mas nós apresentamos todos os argumentos e nesse momento é muito importante que a gente aprove medidas na direção certa. Isso implica, nesse momento, manter os vetos que a presidente fez a essas medidas porque isso significa menos necessidade de aumento de imposto ou de redução de gastos no futuro. É importante manter os vetos e depois aprovar as medidas necessárias para o reequilíbrio fiscal. O ministro Nelson Barbosa afirmou ainda que apesar dos ajustes na economia, os programas sociais do governo estão mantidos.